Muito bem, hoje a gente vai falar com você que já está acostumado com produções ao vivo ou com você que está pretendendo iniciar o caminho, iniciar no caminho da produção ao vivo. Então, tanto faz, se você tem experiência ou não, é um assunto de seu interesse. Nós vamos discutir hoje sobre os avanços de software, se é melhor hoje usar software ou hardware na videoprodução. Bom, se você é novo no canal, pode se inscrever, ativar notificações, porque aqui nós temos conteúdo. Vem comigo! Muito bem, hoje a ideia é discutirmos sobre hardware versus software. É indiscutível que o avanço de software em todas as áreas, sobretudo na área de videoprodução, é algo que é espantoso. Um avanço, assim, muito, realmente muito grande. Para você que nos acompanha, durante todo o mês de janeiro, nós falamos de um desses avanços, que é a tecnologia NDI, que é gratuita. Nós vamos deixar na descrição desse vídeo os links falando sobre NDI, uma tecnologia da NewTec, uma tecnologia gratuita, uma tecnologia que chega a substituir vários equipamentos aí com vantagens, tudo via rede. Então, a gente se dá a esse questionamento. Será que vou usar só software para fazer um streaming? Ou ainda vou usar um encoder? Como é que funciona isso? Com essa tecnologia nova de software, está acontecendo. Então, partindo do NDI, eu lembro vocês que nós utilizamos uma câmera NDI nas produções. Nós mostramos como que a câmera entra. E a grande vantagem do equipamento NDI é justamente a necessidade de apenas de um cabo de rede. Então, não precisa, apesar de ter, não precisa cabo SDI, apesar de ter, não precisa cabo HDMI, não precisa nada. Você simplesmente, via rede, manda áudio e vídeo. Claro que aí a sua rede tem que ser uma rede bem configurada, uma rede veloz, para conseguir trafegar várias câmeras NDI. Então, aos poucos, o software tem acabado de, assim, tem conseguido suplantar aí vários hardwares, só com software. Voltando para a nossa videoprodução. Então, uma videoprodução padrão, você vai ter lá, suíter, você vai ter lá, além das câmeras, você vai ter um suíter, você vai ter, eventualmente, gravador, monitores, ou encoder para fazer transmissão, ou um computador com software para fazer essa transmissão e gravação. Então, quando eu falo de uma câmera NDI, que manda tudo por rede, eu já estou, em tese, substituindo um hardware aqui, já estou substituindo um suíter. Por quê? Porque com o computador eu consigo pegar o sinal da câmera NDI direto, direto lá para o meu VMIX, direto para o meu OBS, direto para o meu Wirecast. Então, já posso suprimir um suíter. Mas, tem ainda um pequeno inconveniente. Os equipamentos NDI ainda estão, comparados aos equipamentos não NDI, continuam um pouco mais caros. Pode inviabilizar. Então, eventualmente, um suíter ainda se faz necessário. No mês anterior, nós falamos também da C1, né? Nós usamos a C1 NDI para mostrar a NDI e usamos a C1 tradicional, quando tratamos de PTZ. Nós falamos muito de PTZ durante o mês de dezembro. E lembramos que a C1 normal, ela não tem NDI, mas tem SDI, HDMI. Porém, se você quiser, você consegue mandá-la fazer streaming via SRT, por exemplo. E o OBS, o Wirecast, o VMIX, consegue captar esse streaming. Também dispensando a utilização de um suíter. Fica a dica, tá? Particularmente, eu acho que o computador é muito bacana, mas algumas coisas como um suíter ainda se fazem necessárias, né? Porém, hoje é totalmente viável você, com equipamentos NDI, fazer tudo via VMIX. É o que está mais sendo utilizado nesse nosso mercado. Então, a facilidade do software vem aí. Então, vamos falar de algumas coisas que o VMIX oferece. Algumas coisas que, quando eu falo VMIX, também via OBS, também tem muita coisa que ele oferece. Eu vou focar no VMIX, que é o mais profissional. E para você que está iniciando e não quer, eventualmente, não tenha aquela familiaridade com o software de vídeo, existe uma opção fantástica, que é o StreamYard, que é um software web. Também tem absolutamente tudo que o VMIX faz. Tudo que ele faz, o StreamYard, sendo um software de web browser, ele também faz. E é muito mais voltado para quem não é do segmento de vídeo. Então, guarde esse nome. Voltando a falar do nosso bom e velho VMIX. O que eu preciso para uma videoprodução? Eu preciso da play em matérias. Então, se eu tenho o VMIX lá no meu computador, eu posso ter as matérias ali e startar um play nessas matérias. Geração de caracteres. Tem vários layers. O VMIX oferece templates. E você pode gerar caracteres na hora. Caracteres em movimento. Você tem o VMIX social, que ele permite que você gerencie durante uma live os comentários de Facebook e de YouTube. E manda com um grafismo que você escolhe. Vários templates para isso também. Então, em termos de geração de caracteres, o software suplantou totalmente o hardware. Então, isso já acontece. Isso já é uma realidade. Um exemplo de que, até pouco tempo, o nosso gerador de caracteres era físico. Não deixava de ser um computador. Só para gerar caracteres. Um computador com uma placa que, com no mínimo duas entradas, mandava fio e key. Para quem é da área, está me entendendo bem, né? Mandava o preenchimento e o recorte. E se fazia toda a geração de caracteres nesse computador, mandando para um suíter que recebia esses dois, esse fio e esse key. Um, uma solução caríssima que foi totalmente suplantada por software. Isso, ok? Hoje você tem softwares gratuitos. Sem falar no ProPresenter, para quem é de igreja, o Easy Worship. Você simplesmente via NDI, lembra do NDI? Qualquer computador da rede faz a geração de caracteres, tá? Não precisa necessariamente ser um VMIX. Qualquer computador faz a geração de caracteres, tá? Mas o VMIX tem essa facilidade aí para você, dos templates, etc. Mas há softwares gratuitos que também geram caracteres de NDI. E, dando um crédito para a NewTek, existe o LiveText da NewTek, que é fantástico, porém é pago. E também faz toda a geração N-layers, tudo via NDI. Ou seja, basta colocar no computador, na rede. Então, o software já suplantou o hardware em termos de geração de caracteres. Hoje não compensa mais montar uma máquina só para fazer a geração de caracteres, tá? Lembrando que até o Aten Mini, o Aten, etc. Switters também oferecem geração de caracteres. Esse aqui, por exemplo, pelo menos um Layer em Steel, ele te oferece. Agora, grande vantagem de pegar, eu ainda acho que o nosso suíter é uma belíssima, ainda, contribuição para a videoprodução. Embora possa ser suplantado por NDI, né? Por equipamentos NDI. Mas vamos pensar o seguinte. Se eu tenho aqui um Aten Mini, eu tenho aqui com um Aten Mini Extreme. Através da USB, você manda o PGM desse Aten aqui para um computador. E se esse computador tiver com o VMIX, você vai fazer absolutamente tudo. Ou seja, a geração de caracteres, o Play em matérias, chroma key, cenário virtual, gravação e streaming para até três pontos. Tudo! Então, é uma solução muito interessante você ter um computador muito bem integrado e muito bem voltado para a sua videoprodução. Não adianta transformar o seu computador numa lan house para multipropósito. Não, ele tem que ser voltado, projetado, pensado para a sua videoprodução. E ter instalado nele somente aquilo que é necessário. Então, é uma dupla imbatível, quase imbatível. Um Aten Mini, seja ele qual o modelo for, com um computador bem integrado. Então, nem precisaria com um Aten Mini, nem precisa que o computador tenha placa de captura. Ele vai receber via USB as imagens e vai fazer absolutamente tudo que o software oferece incluindo as videochamadas do VMIX, depende da sua licença adquirida. Quatro videochamadas, oito videochamadas. Se você opta por o Spring Yard também, você tem N videochamadas. Se não me engano, até dez participantes, até dez videochamadas. Então, muito legal isso. Lembrando que, ainda assim, precisa ter um computador com VMIX. Tenha um computador bem desenvolvido. E se você quiser ideias de receita, depois você manda para a gente a sua perguntinha, que a gente pode passar uma receita de hardware aí. Por que eu falo isso? Porque, justamente, como novidade, a gente está... A Sigma sempre teve a nossa estação VMIX, que é um rack, um modelo 3U. Um computador bem pensado, bem desenvolvido, com placa de captura para quatro ou oito entradas. Que está preparado já para até mil inputs junto com o VMIX. Ele é vendido junto com a licença do VMIX. Então, aí não precisa de suíter físico e pode ser todo no computador. Claro que existem também os consoles de VMIX, que é legal utilizar junto com ele, tá? E uma novidade, né? Uma novidade. Está saindo aí, dando um spoiler, está saindo o nosso gabinete, o gabinete Baby ATX. Eu nem sei se esse é o nome, é um Mini ATX. Lembra o Tricaster 40, para quem conhece e está na área. E, com o VMIX, vai fazer absolutamente tudo. Será exatamente como a nossa unidade rack, que já é comercializada há mais tempo. Porém, posso chamá-lo de uma unidade móvel portátil. Por quê? GC, gravação, streaming, play e matérias. É absolutamente tudo o que você precisa para a sua videoprodução. Fica a dica. Agora, falando de streaming. Falando de streaming, falei aí que o StreamYard faz streaming para três pontos. Falei que o VMIX faz streaming para três pontos. O OBS também faz streaming para três pontos. E é gratuito. Tem que confiar nesse computador. Ele tem que estar, mais uma vez, bem configurado. Cuidado com as atualizações do Windows. As atualizações do Windows podem, de um dia para a noite, deixar alguma coisa parar de funcionar no seu computador. Saiba disso. Então, não deixa atualizar e ir para a sua produção sem testar tudo. Atualizou. Atualizou. Teste. E, a partir do momento que está tudo funcionando, vai uma dica. Isso sempre valeu para as nossas ilhas de edição e vale para a ilha de videoprodução também. Tenha alguns pontos de restauração no seu Windows. Vai que acontece uma atualização e deixa de funcionar alguma coisa. Isso é muito comum em se tratando de Windows. Você restaura para o ponto de publicação imediatamente anterior em que tudo estava funcionando e não deixa de trabalhar. Certo? Então, essa dica também fica. Agora, a parte de fazer streaming só com software é sempre o risco. Sempre você tem que fechar o seu computador. Tem que estar absolutamente tudo funcionando. Sempre é interessante você pensar em ter um encoder como reserva. Um encoder como um Web Presenter, um Cerevo. Ter um encoder caso, em uma eventualidade, você consiga. E aí, mais um ponto para o Aten Mini da linha Pro, ISO ou Xtreme. Ele tem algo muito interessante. Eu estou aqui com o Xtreme. Ele tem duas USB. Uma USB poderia estar mandando lá para a VMIX fazer o streaming. E a outra USB poderia gravar ou, eventualmente, fazer um streaming de emergência pelo recurso Tethering. Ou seja, eu ponho na USB aqui um celular e eu uso a rede do celular. Eu uso a internet do celular. É o Tethering. Eu, por que se acontecer algum problema com o computador, com a internet, eu tenho esse recurso. Isso é muito, muito importante. Uma outra coisa também é que essa linha Pro, a linha ISO e a linha Aten Mini Xtreme, ela também faz um streaming via rede. Então, você sempre vai ter a opção de fazer mais um streaming por ele, pela rede. Então, você aumenta as suas possibilidades de enfrentar algum incidente de percurso com a internet do local. Você sempre terá opções. A grande dica, a grande conclusão que eu posso chegar é que hardware, software, você tem que ter aí um misto. Nem tudo dá para substituir com o software ainda, nem tudo. Então, eu acho que a grande solução é você ter um misto e se precaver com, como eu disse aqui, se precisar fazer um streaming, ter um encoder, algumas coisas ainda necessitam muito de hardware. Mas, hoje, eu acho que a conclusão disso é que tenha um equilíbrio, tá? Tem um equilíbrio. Até há pouco tempo, o mais forte nessa área eram os hacks de produção, né? Que a Sigma foi pioneiríssima na integração de hacks de transmissão, que era suíter, que era gravador físico, que era encoder físico, monitor, etc. Então, por muito tempo, foi a melhor, né? Ainda continua sendo uma boa solução, mas, hoje, o advento aí de VMI, de soluções ATEM Mini e softwares, principalmente, deixaram mais possibilidades ao rápido, né? Mais possibilidades. Então, a mensagem final é essa. É uma mistura entre elas e fique ligado nessa tecnologia. Fique ligado nessa tecnologia, especialmente, se ainda não viu o NDI 5, se não estudou nada em termos de rede, comece a pensar nisso, rede, NDI, porque é o futuro da videoprodução. Está aí. E, se gostou do nosso conteúdo e ainda não está inscrito, é o momento de você se inscrever no canal, de ativar notificações, porque, aqui nesse canal, você vai encontrar sempre conteúdo. Até o próximo Sigma Experts!